É comum ouvir falar em erro médico, mas também existe erro de diagnóstico. Um paciente recebeu dois resultados de HIV positivo. Meses depois, ele descobriu que os exames estavam errados. O homem processou o laboratório que fica na Bahia e conseguiu dobrar o valor da indenização. É comum ouvir falar de erro médico, mas também existe outro tipo de erro, o de diagnóstico. Karine sempre teve o sonho de ser mãe. Ela e o marido esperaram o melhor momento para planejar o bebê. Até que veio a confirmação. Fazendo um teste de gravidez, descobri que estava grávida. Aí fui fazer uma primeira ecografia, que não deu para poder observar nada, porque era o primeiro dia de atraso menstrual, então não deu para ver nada. A médica pediu para poder repetir com 10 dias. Foi aí que começou o pesadelo. Quando fui fazer a ecografia, o médico da clínica falou que eu estava com a gravidez ectópica e que eu precisava retirar o embrião urgente, porque estava compatível com o tamanho de 6 semanas, não tinha batimento, porque ele falou que poderia gerar uma hemorragia. Aí eu fui para o pronto-socorro, eles não repetiram o exame, me internaram falando que seria uma cirurgia de emergência. O drama dessa mulher não parou por aí. O médico que a operou disse que o diagnóstico estava errado, que ela tinha apenas um cisto e que a gravidez estava mantida. 24 horas após a cirurgia, ele foi no meu quarto me dar a alta. E no momento da alta, ele falou que eu continuava grávida, porque o meu beta continuava duplicando. Mas com mais ou menos uns 6 dias depois da cirurgia, comecei a ter um sangramento. E esse sangramento foi só aumentando, que aí uma hora eu cheguei para o hospital e aí foi diagnosticado como aborto espontâneo mesmo. O cisto que o médico tinha retirado foi para a biópsia e ficou comprovado que era o corpo lúteo, responsável pela nutrição do embrião nas primeiras semanas. Uma sequência de erros que custou um sonho e uma vida. Eles fizeram a cirurgia sem necessidade, erraram o diagnóstico e ainda tiraram a fonte de nutrientes do embrião que fez eu perder o bebê. Se parece inacreditável ter um erro de diagnóstico, imagine receber dois. Foi o que aconteceu com um homem no Nordeste. Ele recebeu dois exames com resultados positivos para o teste de HIV. Os laudos foram feitos pelo laboratório da Universidade Federal da Bahia. Só oito meses depois, ele descobriu que os diagnósticos estavam errados. O homem entrou na justiça com pedido de indenização por danos morais. Ele alegou que toda a situação provocou transtornos emocionais para ele e para a família. Em primeira instância, o pedido foi aceito. A instituição foi condenada a pagar R$ 15 mil de indenização. Para o juiz, ficou comprovada a falha da Universidade da Bahia e os danos causados ao paciente. Mas houve recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora Daniele Maranhão, entendeu que não há dúvidas de que o falso diagnóstico provocou abalo psicológico no paciente. A magistrada ainda aumentou o valor da indenização para R$ 30 mil. Esse constrangimento, esse mal-estar, esse sentir negativo, ele é recompensado não do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral. E como nós não temos uma forma de recompensar a pessoa da mesma forma em que ela teve o prejuízo, essa recompensa é traduzida em valores. Então, por isso, nós falamos em danos morais. Então, no caso em específico, a parte, essa pessoa que se viu constrangida por uma informação falsa de um hospital por duas vezes, ela teve então reparado o seu direito moral por todo o constrangimento que ela passou. Esta infectologista explica que o exame de HIV passa por várias etapas até a confirmação da doença. Para fazer o diagnóstico de HIV, nós precisamos de exames muito confiáveis. São realizados, então, primeiramente, um exame de triagem, que geralmente é o ELISA. É um exame que tem uma alta sensibilidade. Então, é um exame que é projetado, digamos assim, para não deixar passar nenhum caso de uma pessoa que tem o HIV e que o exame venha negativo. Então, é um exame muito sensível. A partir do momento que vem o exame positivo, ainda não podemos fechar o diagnóstico. É necessário um segundo exame confirmatório e uma segunda coleta de sangue também para descartar a possibilidade de algum tipo de troca de amostra, enfim. Então, a partir dessa segunda coleta de exame e do exame confirmatório, é que a gente pode confirmar o diagnóstico de infecção pelo HIV. Ela explica ainda que, se forem seguidas todas as etapas da forma correta, dificilmente haverá erro no resultado. Quando os laboratórios seguem a série de normas indicadas pelo Ministério da Saúde, esses erros passam a ser extremamente raros. Mas, quando ocorrem, causam sofrimento irreparável. No caso de Karine, que perdeu o bebê após a sucessão de erros de diagnóstico, agora resta a esperança da chegada do tão esperado dono deste balancinho. Legenda Adriana Zanotto